Em primeiro lugar, agradecer o Chambusca, quase um ano com a gente, o profissional que fez um belo trabalho aqui conosco, nos trouxe aí um título de campeão cearense, um campeonato cearense, que está fazendo uma boa campanha na Copa do Nordeste, enfim, também fez uma bela campanha na Copa do Brasil, e claro que os resultados não estavam vindo no Campeonato Brasileiro, a gente, enfim, percebendo já que não estava mais conseguindo ele inovar, vamos dizer assim, inovar com o trabalho, e é natural isso acontecer com todos os treinadores, a gente resolveu promover essa mudança, né, acabamos contratando aí o Jorginho, treinador também que tem uma bagagem, treinador que tem também uma conduta que a gente gosta muito, vai vir aí ele, auxiliar dele, Luizinho, e o Joel, que ficou como preparador físico, chega amanhã, tarde, para a gente começar um trabalho, de dar também ao grupo oportunidade daqueles que não jogaram, que não tiveram espaço, quando chega um treinador novo acaba tendo uma oportunidade também, enfim, que ele consiga aí dar uma sequência para a gente sair desse momento, que a gente sabe que a tabela está ruim, mas ali uma vitória você já descola, já consegue pular algumas posições, o próprio Vitória ontem, pela vitória que teve, já subiu bastante ali na tabela, a gente sabe que é assim, mas já conversei com os jogadores, né, já conversei com eles hoje sobre, sobre, enfim, o nosso momento, o momento tem que ter equilíbrio, tá, trabalho, foco, responsabilidade, muita doação, momento de entrega, de superação, como já se passou vários aqui, e que eu sempre digo que quando você está lá em cima não se julga um super-herói, nem quando está lá embaixo não se julga um derrotado, nós temos que ter equilíbrio e saber que nós podemos superar o momento, e vamos superar, eu tenho certeza disso, e com o grupo que está aqui, o próprio Jorginho, que está vindo para cá, é porque viu o elenco, senão não viria, ninguém vai para a barca furada, veio porque viu o elenco, o próprio Abel aí deu uma entrevista recentemente, me mandaram aí um recorte da entrevista dele, elogiando o nosso meio de campo, quer dizer, está realmente, não está do jeito que a gente quer, mas há a possibilidade de melhorar, há situações aí que a gente acha que tem que mudar, mas sem dúvida nenhuma o grupo pode render muito mais, e principalmente não pecar em detalhes, que eu acho que isso tem sido feito, isso tem sido uma diferença contra a gente, os detalhes, os erros individuais, aqui e acolá, na hora de uma finalização, na hora que a bola entra na nossa área, um erro de marcação, buscar uma jogada um pouco mais ousada, mais de risco, acho que a gente tem que amadurecer com relação a isso, confiança, que tem que voltar a ter para jogar, e agora a gente superar o momento, sabe que está tendo uma pressão externa do torcedor, e essa pressão é uma pressão justa, que os passagens são uma pressão justa, mas que nós aqui temos que tentar, enfim, não deixar que a coisa desande, que o desespero bate.